E um caminhão desgovernado caiu em um lote vago na manhã desta quinta-feira na rua Manuel Machado, cruzando a rua Pedro Luiz Páscoa, na altura do número 698, na Vila Campanha, em Guaxupé. Imagens de câmera de segurança flagraram o momento. Segundo o Corpo de Bombeiros de Guaxupé, o motorista não sofreu ferimentos. E de acordo com informações, um outro caminhão foi chamado para retirar aquele veículo do local. Ainda não se sabe as causas do acidente.